Bora lá, bora lá, bora lá Ela sai sozinha, ela sai sozinha Essa parte você nem conseguiu É melhor não Só para me aprender É o ensaio Só para me aprender É melhor Vem para, vem para, dá bastante Vamos ver esse aqui Ensina aí Ezequiel Vamos ver Ezequiel Aprendeu aí Aprendeu aí Aprendeu 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 Aqueles paredões ali que vocês estão vendo É quando a gente vê história É muito rico ali Tanto a gente que vocês estão vendo Como aquela história histórica Muito antiga, você tem um paredão da Galatas Aqui do Pardo da Galatas Aprendeu Aprendeu Aqui Aqui Achei Aqui Ap all Aqui 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 Tchau! O paredão aqui no Porto Camargo, o paredão histórico, o paredão aqui no Porto Camargo, aqui no Porto Camargo. O paredão está dando muita alimentação. 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 débito para baixo, o paredão está dando muita alimentação. O paredão está dando muita alimentação. Isso aqui dentro, após o paredão está dando muita alimentação. E assim, tem aatori �? Por favor. Estana a escala contra financiamentos a pouco mais utiliza-se aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui no parque da Ilha Grande, matando a saudade aqui da onde minha família morava, legal? Venha conhecer aqui o balneário de Porto Camargo, muito bom. Despedir aqui do capitão aqui E aí capitão, tem mais então aí? Aqui é o nosso capitão aqui Capitão Ezequiel Comandante Ezequiel Milhão profissional, você manda bem Pra algum lugar Comandante Ezequiel Comandante Ezequiel Comandante Ezequiel Comandante Ezequiel 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto